Eu queria ver, Paulinho, essa questão da votação de hoje, da PEC, porque tem de um lado uma tragédia humanitária, terrível também, e de outro lado o oportunismo político de aproveitar a PEC para tentar melhorar o presidente, melhorar a sua performance em faixa de menor renda. Como é que a oposição se posicionou em relação a isso? Então, cumprimentar o Vendor, cumprimentar a Mariana, prazer estar falando aqui com vocês também. Olha, teve outras tentativas, mas eu fui um dos que, na reunião ontem, com o presidente Lula, disse, olha, não tem como votar uma PEC que dá dinheiro para as pessoas que estão passando fome. Ajudar o Vale Gás, ajudar o caminhoneiro, sei lá, o taxista, e dar um dinheiro de R$ 400 para R$ 600 para as pessoas que estão precisando, nós não temos como ficar contra isso. Então, eu acho que a PEC vai passar aqui quase por unanimidade, acho que inclusive a oposição está votando a favor, eu votei a favor, e acho que meu partido votou a favor, não sei como votou outro que não terminou a votação ainda. Teve um problema aqui no Infoleg, portanto as pessoas estão tendo que ir lá votar no plenário, está demorando um pouco mais. E, então, acho que passa, né? O que eu acho que nós temos que falar? Primeiro, que é um, é isso que você falou, uma PEC eleitoreira, vale só por quatro, por seis meses, em dezembro acaba. E acho que aí sim o programa do governo Lula é de manter um auxílio Brasil, ou a famosa nossa Bolsa Família, manter permanente, ou seja, nós queremos uma política de renda permanente, e isso o presidente Lula vai falar na campanha, talvez até aumentando, dependendo das condições econômicas do país, aumentando essa Bolsa Família para que as pessoas possam sobreviver, porque a inflação subiu, né? A inflação comeu a renda das pessoas, então aumentar de R$ 400 para R$ 600 não vai salvar ninguém lá de passar fome, né? Então, talvez nós devíamos garantir, acho que é isso que eu discurso, primeiro, uma denúncia de uma PEC eleitoreira, né? Que estoura o teto de gasto para poder fazer um gesto, coisa que o Bolsonaro não fez durante o mandato todo. E depois, então, do nosso lado, manter uma política permanente do Auxílio Brasil, uma política de renda, aumentar esse valor, e, enfim, acho que é um pouco isso que nós devemos combater e também se propor com as pessoas mais pobres do Brasil.